Saudações cordiais, eu sou Jani Mara Ferreira, licenciada em Pedagogia e pesquisadora do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação Científica Ações Afirmativas, conhecido como PIBIC-AF da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. O presente trabalho, ele traz resultados finais da minha pesquisa e tem como título Vestígios Históricos da Avaliação Escolar na Bahia, Atos, Agentes e Artefatos. Ele foi desenvolvido no âmbito do Programa PIBIC-AF, na edição 2020 a 2021, e estava vinculado ao projeto de investigação, cujo título é Avaliação Escolar na Bahia em Perspectiva Histórica de 1925 a 1936, Proposições e Práticas, da minha orientadora e professora, doutora Edna Thelma Vilar, e é o Grupo de Estudo de Pesquisa e Avaliação para Aprendizagem, da FACED UFB. Seu principal objetivo foi de analisar os vestígios da história da avaliação escolar na Bahia e seus aspectos e proposições e práticas, destacando seus agentes, sujeitos a atos normativos e produções no período de 1925 a 1936. Quanto ao recorte dessa nossa investigação, como marco inicial, a gente trouxe a Lei de 1846, de 14 de agosto de 1925, que autorizou uma nova reforma da educação sob o comando de Eniso Teixeira, como diretor de Instrução Pública do Estado da Bahia, e para o final desse marco, a circulação da revista de educação da Bahia. E para darmos conta desse nosso objetivo, fizemos os seguintes procedimentos metodológicos. Fizemos o mapeamento de fontes documentais, a letiva avaliação, com os seus administratores intelectuais, professores baianos, trouxeram proposições e práticas que foram desenvolvidas para a organização da escola primária. Trouxemos também novos questionamentos para nos hostear, dentre eles, quais os agentes que atuaram nesse movimento e quais providências adotadas que foram produzidas e divulgados sobre esse assunto. Como referência ao teórico, dialogamos com a produção histórica já existente, relativa à avaliação de seus paradigmas de examinar e de testar. Destacamos a atuação de Eunice Teixeira e Isaia Alves. Esse último, ele é amplamente referido quanto à experiência e concepção singular acerca dos testes, tendo produzido muitos artigos livres a respeito do tempo. Além de outros autores que fundamentaram o nosso estudo, dentre eles, Almenara Rodrigues e Radit. No nosso próximo slide, nós trouxemos um quadro de elaboração durante a nossa pesquisa, que traz os dados referentes à aplicação dos testes de inteligência em Salvador no ano de 1927, a partir de um relatório do governador Guascomo, apresentado à Assembleia Legislativa nesse mesmo ano, que foram realizadas atividades de aplicação de testes mentais em cinco escolas em Salvador, tendo sido nomeado como comissão para esse fim a coordenação do diretor de higiene escolar, o médico Martagão Gesteira, com a participação de três professoras, Júlia Amélia Viana Leitão, Amélia América de Brito e Raider de Meirelles Correia. Os resultados desses testes indicaram 267 alunos testados, cujo maior número de alunos, os 85 alunos, estavam na escala do coeficiente intelectual entre 70 e 80, e o menor número desses alunos, que foram 47, estavam entre 90 a 100. Segundo Rocha, na sua obra de 2011, de acordo com a escala de análise de resultados conscientes entre 90 e 110, que era a escala média, o que se verifica é, abre aspas, índice muito abaixo desse número eram considerados retardamentos, e muito acima eram considerados precocidades, fecha aspas. Considere então, segundo a informação citada pela autora, apenas 68 alunos testados em Salvador estavam no padrão de inteligência média, e corresponde ao percentual de 25,47%. Quanto ao nosso educador, Isaia Alves, segundo o autor Rocha, na sua obra de 2010, ele tinha uma competência reconhecida. Então, foi por produzir muito, quanto ao tema e por ocupar vários cargos. Esse quadro aí, ele traz essas funções de administração que Isaia Alves atuou na Bahia e no Rio de Janeiro. Na Bahia, especificamente, ele foi diretor de instrução pública em 1931, e secretário de Educação e Saúde entre 1938 e 1948. Então, chegamos às seguintes conclusões, que houve na Bahia a mobilização e defesa do uso dos testes na organização e modernização da escola, com vários agentes. E por meio da proposta de aplicação de testes em Salvador, a diretoria de instrução não apenas investiu nessa novidade, como também defendeu a utilização dos testes para organizar as classes escolares. E a defesa dos testes era a defesa da avaliação como medida, um paradigma que, pautado na objetividade e confiabilidade desses testes, tinha os instrumentos científicos modernos. Então, trouxemos as nossas referências e o nosso agradecimento. Muito obrigada.